Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora que gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de religião, certo? E como vocês sabem, né? Antes de começar a nossa aula, vamos lá para aquele local bem tranquilo aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Então agora vamos pegar o nosso material, a nossa apostila de hoje, que ela se refere-se a símbolos religiosos na vida das pessoas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os símbolos religiosos, tem pessoas que gostam de andar com o crucifixo, outras com alguma imagem de alguma santa ou de algum santo, outros também com a imagem do nosso senhor e assim por diante. E cada um desses símbolos que qualquer uma dessas pessoas utilizam, tem um significado importante na vida dela e cabe a cada um de nós aceitar e compreender, certo? Então vamos aqui comigo aonde diz assim, o que são símbolos religiosos? Para que a gente possa começar o nosso conteúdo primeiro, nós temos que saber o que são os símbolos religiosos. Aí diz, os símbolos religiosos são linguagens que comunicam ideias sobre o sagrado. Existem muitos símbolos religiosos e podem ter significados diferentes. Não existe só um único símbolo religioso, mas sim vários símbolos religiosos e cada um deles tem um significado diferente. Para mim pode ter um, para você pode ter um outro significado, mas todos eles são símbolos religiosos, independente do significado diferente para cada pessoa. Aí diz, você já reparou como existem pessoas que carregam ou usam objetos como se eles fossem muito especiais? Lembram que no começo da aula eu falei para vocês que tem pessoas que andam com crucifixo, outros com alguma imagem de alguma santa, em uma corrente ou de um santo. Então, isso daqui para eles, quem utilizam desses objetos, são símbolos bastante especiais para a vida deles. E aí continua. Uma foto, um rosário, uma oração escrita, um salmo da bíblia, uma medalha, uma fitinha e etc. Tem pessoas que tem o hábito de andar com o salmo da bíblia no bolso, porque para ele é um amuleto, é um símbolo religioso que está ali protegendo. Tem outras pessoas que já foi em Salvador, meus anjos na Bahia, que usam uma fitinha amarrada aqui, que recebe lá na igreja do Senhor do Bom Fim. Aí faz três pedidos e fica com essa fitinha até o momento que ela cai. Ela própria vai com o tempo se destruindo e cai. Então, cada um tem a sua forma de expressar a sua fé, de crer no seu Deus, entenderam? Usando de vários símbolos. Eu vou citar hoje alguns mais conhecidos, mas não estou deixando de explicar outros símbolos que existem. Certo? Aí continua. Se você perguntar para essas pessoas o que significa cada um desses objetos, elas poderão lhe contar histórias de suas vidas e de como esses objetos lhe tocaram o coração. E como as protegem, servem de alívio, consolo ou transmite a paz. Cada religião possui símbolos para representá-la. Então, é como eu acabei de falar para vocês. Tem pessoas que utilizam desses símbolos e tem ela como amuleto, como objetos especiais que já ajudaram elas a se livrar de momentos bastantes, né? Tristes, que causaram alívio. Eu mesmo, meus amores, eu amo o meu terço. Todas as quintas-feiras eu tenho como símbolo religioso meu rezar o meu terço, porque sempre eu alcanço tudo o que eu quero em minhas orações e principalmente quando eu rezo o meu terço. Então, é um símbolo religioso meu. Eu não sei qual é o de vocês, qual são o dos seus pais, mas eu sei que cada um tem um símbolo, tem algo que faz com que se sinta mais próximo ainda do nosso Senhor. E aqui eu coloquei alguns exemplos de alguns símbolos religiosos de algumas religiões. Não foi de todas, certo? Aí vocês estão vendo esse primeiro desenho que tem aí na postila de vocês. É a estrela de seis pontas. Se vocês observarem, contar, ela tem seis pontas. E o que é que esse símbolo é? De qual religião? Vamos aqui comigo ver? Diz assim, é um símbolo de sabedoria e proteção para os seguidores do judaísmo. Então, para a religião judaica, esse símbolo, essa estrela de seis pontas, é um símbolo que vai lhe proporcionar sabedoria e proteção. Então, todos os seguidores da religião judaica, do judaísmo, acredita nesse símbolo religioso. Já esse outro é muito conhecido nosso, não é isso? A cruz, o crucifixo. Então, o que é que essa cruz não se representa como símbolo religioso? Sabe o que diz? Que é o símbolo de salvação para muitos cristãos. Por quê? Porque foi na cruz que Jesus morreu crucificado para nos salvar. Então, muitas pessoas têm como a cruz o símbolo da salvação. Já esse outro é uma lua crescente. Estão vendo? Uma lua, tem uma estrelinha e é uma lua crescente. Aí diz assim, é o símbolo do islamismo. Essa lua crescente representa a religião islâmica. Eles acreditam nesse símbolo, como nós acreditamos na cruz, como algumas outras pessoas acreditam em várias santas, são devotos de alguns santos ou santas, certo? E embaixo tem aqui o outro desenho, o sol. O sol que para nós nos dá a claridade do dia, o calor, a plantação com o sol. Ela fica muito mais bonita, tendo o sol e a chuva. Mas para muitos o sol é um símbolo religioso. Vamos ver aqui? O sol representa o poder da vida para as tradições religiosas. As tradições religiosas nativas, como as indígenas. Então, os índios têm o sol como o poder da vida. Porque realmente, quando o dia amanhece, quem é que aparece? O sol. Então, para os indígenas, ele representa o poder da vida. É uma tradição religiosa sempre homenagear o sol. Já do outro ladinho, a última imagensinha que eu coloquei aqui, foi a roda com oito raios. Nós já vimos a estrela com seis pontas. Agora, aqui tem a roda com oito raios. Que sim, é o símbolo de quê? É o símbolo do Budismo e representa os ensinamentos de Buda. Então, essa roda aí com oito raios, né? É um símbolo da religião budista. E esse símbolo, ele ensina os oito ensinamentos do Buda. Então, para cada religião, tem o seu símbolo. E cabe a cada um de nós, meus amores, respeitar. E vocês? Quais são os símbolos de vocês? Quais são os símbolos da religião de vocês? Já pararam para pensar nisso? Se não pararam, agora irão analisar, não é isso, meus amores? Irão perguntar à mamãe, ao papai, ao responsável, né? Aí, agora, eu coloquei ainda mais, além desses símbolos, coloquei esses outros, que muitas vezes a gente utiliza, a gente vê, não é isso? Tem aqui, olha, vocês têm esse símbolo também, está bem grandinho aqui, que é o coração. Esse coração aqui é um símbolo que representa muita coisa, até na nossa religião também, o coração de Jesus, o amor, não é isso? Então, vamos ver aqui na nossa apostila, que diz que o coração pode ser símbolo do amor. Sempre quando a gente quer representar amor, carinho a alguém, o que a gente faz? O gesto do coração, ou a gente manda um coração, não é isso? Então, o coração é o símbolo do amor, muito bonito. E eu tenho certeza que vocês amam fazer o coração para a mamãe, para o papai, demonstrando todo o amor que vocês têm por eles, né? Já aqui do outro ladinho, nós temos o quê? Vocês também têm aí na apostila de vocês, a pomba. Sempre quando a gente quer representar a paz, o que é que a gente vê logo em mente? A pomba, porque a pomba é o símbolo da paz. Várias pessoas, quando casam, soltam a pomba como em homenagem assim, irei casar, irei viver em paz com o meu marido. E em vários momentos simbólicos, utilizam a pomba como fonte de representar a paz. Essa paz que tanto nós estamos precisando, não é isso, meus amores? Já aqui embaixo tem as flores. As flores, elas simbolizam várias coisas. Carinho, gratidão, amor. É uma forma de representar tudo isso. Quando a gente dá flores a alguém, a gente está demonstrando gratidão, carinho. Quando algum ente querido nosso morre, nós colocamos flor para perfumar ali, para alegrar, né? Para que ele possa ir com o perfume das flores. Então, as flores também é um símbolo muito importante e significa o símbolo da gratidão. Pode simbolizar a gratidão, como também qualquer outra demonstração de carinho, de afeto, de companheirismo. Aqui do lado, nós temos o que? O sino. Que vocês, que são católicos, né? Eu também sou católica. Sempre ao começar a missa, a gente vê o sino tocando. Também em momentos festivos de padroeira. E em outras ocasiões também, a gente escuta o som do sino. Todos os dias, às seis horas da noite, que é o horário da Ave Maria, o sino também toca. E o que é que o símbolo, o sino, né? Pode simbolizar a adoração e o chamar da oração. Como eu acabei de explicar para vocês, quando a missa vai iniciar, o sino toca. Para o quê? Chamar óleo, vai começar a oração, vai começar a missa. O sino toca às seis horas da noite, às dezoito horas, simbolizando que é a hora o quê? Das Ave Marias. Então, quem acredita, quem é católico, sabe de tudo isso. Quem não é, também tem o seu símbolo e também tem que aceitar, né? O que o outro tem como símbolo religioso. E o último, que é aqui, né? Nossas velas, que servem para clarear, clarear nossas vidas. Então, estão aqui as velas que simbolizam a fé, a luz da vida. Sempre quando a gente acende uma vela, muitas pessoas em forma de adoração acendem uma vela. Para que aquela vela, aquela luz da vela possa clarear o seu caminho, possa levar um caminho de luz, de paz. Sempre quando se pode, na igreja, muitas pessoas gostam de acender velas. Quando estão ao cemitério, no túmulo do seu ente querido, também acendem velas. Então, é um momento de cada um, onde cada um de nós, meus amores, temos que respeitar. Cada um de nós temos que aceitar a forma do outro conversar com Deus. Porque tem vários símbolos. Para mim, o coração pode não significar nada. Para outra pessoa, o coração é um símbolo de amor. Não é dizendo que tem ronete de nós que o coração não é. Porque para mim é sim. Eu estou dando um exemplo. Então, cabe a cada um de nós aceitar o símbolo do outro. Você tem o seu, eu tenho o meu, o meu tem o significado, o seu tem o seu, certo? O seu vizinho, o seu coleguinha da escola. Cada um tem o seu símbolo religioso, que crê, que acredita nele, que tem ele como um amuleto de fé, que o aproxima ainda mais do nosso Criador, nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Está bem, meus amores? Então, tenho certeza que eu irei contar com a compreensão de cada um de vocês em relação aos símbolos religiosos de cada pessoa. Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula.